O pastor Anderson Silva publicou uma nota de repúdio à banda Oficina G3. Isso aconteceu porque o baixista da banda tocou na cerimônia de posse do presidente eleito. Pastor Anderson postou uma foto e na imagem aparece também o cantor PG. O ex-integrante não gostou da associação indevida e comentou sobre o assunto. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a luz tá ruim, eu tô ruim porque eu acabei de chegar de viagem, minha casa tá uma bagunça. Cheguei do aeroporto agora, tem 20 minutos e eu recebi, como tenho recebido vários posts sobre essa situação aí que tá rodando na internet e agora eu tô me manifestando por um único motivo. Deixa eu colocar bem claro aqui e tá aqui em cima essa foto. Eu quero só deixar claro que quem me segue sabe da minha posição como cristão e como pessoa, então eu não tenho que ficar discorrendo sobre isso aqui. Se você não me conhece e vem nas minhas redes pra pedir um posicionamento, conheça mais sobre mim no Facebook, aqui no Instagram ou lá no Twitter você vai ver quem sou eu, ok? Então eu não tenho que colocar meu posicionamento aqui. Segundo, esse vídeo é pra dizer que essa foto, ela não é real. Então eu vou até marcar o pastor aqui, que é o pastor Anderson que tá falando sobre isso. Eu entendo a posição dele, porém, a gente só tem que tomar cuidado porque eu não sou do oficina G3, eu não faço parte do oficina G3 e eu não respondo pelo oficina G3. Eles são meus amigos e isso não impede do que cada um pensa. Porém, eu não tenho voz de comando no oficina G3 há 20 anos. Eu saí da banda há 20 anos. Eu fiz uma turnê há um mês e meio atrás pra comemorar um álbum que eu gravei há 20 anos atrás. Apenas isso. E essa foto foi colocada desse evento como se eu fizesse parte. A minha imagem está lá. Quando você coloca alguém numa imagem, você está fazendo parte daquilo. Então eu quero só deixar claro que eu não faço parte do G3, por isso eu não posso me manifestar em relação a isso. Conheço todos os G3 e acredito que a liderança, que a posição do G3, quem fala por eles, vai se manifestar e falar alguma coisa, independente do que você queira ouvir. Ok? Agora eu estou aqui apenas pra dizer sobre mim. Eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira, eu tenho um posicionamento, eu ministro, eu toco, eu canto. E eu não quero que a minha imagem esteja vinculada a algo que não é verdadeiro. E eu sei que não foi de propósito. Por isso eu estou deixando bem claro aqui ao Pastor Anderson. Essa foto não condiz com Oficina G3. Ok? Oficina G3, OPG, não faz parte dele. Então eu não tenho voz ativa pra dar nenhuma opinião. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Se você quiser saber mais sobre a minha vida, é só acompanhar meu Instagram aqui. Tem bastante coisa. Tchau. 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 Tchau.